Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu estou aqui dentro do meu estúdio, estão vendo lá atrás, lá no fundo, temos CD de ouro, Resposta de um Desejo, temos DVD aqui de ouro, do Acima do Nível do Mar, outro CD de ouro ali também, do Acima do Nível do Mar, aqui são dois autorretratos que eu pintei e algumas coisas que fãs mandaram, artistas que são fãs, um quadro ali com nós três, aqui tem um outro, ali tem um outro quadro também, com nós três, artistas, fãs da banda que mandaram para a gente, ali tem um top vendas ali, ainda da época da MK, MK não dava CD de ouro, não sei porquê, então a gente teria vários, mas aí fizeram aquele top de vendas ali, e eu estou aqui para mostrar o novo contrabaixo, meu novo Jazz Bass da Garcia, mas antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro e receber todas as mensagens quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Vamos lá que eu vou fazer um unboxing rapidinho para vocês. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 É isso aí galera, pensa num super baixo, super bem acabado e multiplica, pode multiplicar por 10, olha brincadeira não, que jazz bass da Garcia, fantástico esse baixo hein, acabamento impecável do Júnior, parabéns Júnior, tamo junto, Garcia, que é a minha nova marca agora de contrabaixo, a galera fica ligado, o meu baixo 7 cordas tá sendo feito, são instrumentos handmade galera, isso leva tempo pra fazer, é uma obra de arte, o cara é um artista, então assim, o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência, que vale muito a pena, olha só o acabamento desse contrabaixo, a parte de trás, olha só os detalhes, essa madeira é show de bola, caramba, não sei se dá pra vocês verem aí que a madeira, ela é escura, mas ela é toda rajada, é bonito pra caramba, em breve, claro, vou gravar vídeos, então vocês vão ouvir, não só ver, mas vão ouvir também o som desse jazz bass aqui, da Garcia, que agora é a minha marca de instrumentos, em breve, vídeos com vários áudios aqui pra vocês curtirem, e aguardem o meu novo baixo de 7 cordas, tá chegando um modelo meu, algumas coisas que eu pedi, um modelo que o Junior faz lá, com algumas modificações pra mim, então aguardem, que vai ser um super baixo, antes disso vocês vão ouvir várias coisas aqui, com esse jazz bass aqui, da Garcia, valeu Junior, tamo junto, aí galera, Garcia, pode adquirir o seu, sem medo, que é a parte elétrica, espaço, aqui embaixo, ó, deve ser a bateria, aqui pelo jeito aqui, ó, temos como um jazz bass, um volume pra cada captador, braço e ponte, e ainda tem 3, aqui, grave, médio e agudo, e ainda as chaves aqui, deve ser difusor, tal, do captador, caramba, doido pra saber o som, vocês vão saber depois, eu primeiro tenho que saber, valeu galera, espero que vocês tenham curtido aí, esse é o novo jazz bass, que chegou pra mim, da Garcia, em breve, vídeos com som aqui, pra vocês curtirem, um grande abraço galera, fiquem com Deus!